Jornal da Onda Rosélia Silveira é servidora pública municipal e presidente do SEMPRE, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piuí. Ela informou na tarde desta sexta-feira, 15, ao Jornal da Onda, que se afastou das suas funções públicas na Prefeitura. Ela requereu uma licença para interesses particulares e agora vai trabalhar na iniciativa privada. Olha, Edgar, eu tive muito cuidado e não está falando até o momento a respeito disso, porque a gente construiu uma confiança, uma credibilidade muito grande no sindicato e estava esperando um momento adequado para que eu pudesse estar colocando isso para os servidores e para a população. Tenho desempenhado um trabalho aqui no sindicato, nesses seis anos que eu estou à frente do sindicato, com muito empenho e muitas das vezes é muito sofrido. Em algumas situações aqui não foi fácil. Deu vontade de largar, de desistir, porque a pressão é muito grande. A gente sofre por cobrar o direito, que infelizmente na administração pública, servidor bom é tratado como ruim, diferente da iniciativa privada. Então a prefeitura preza aquele que trabalha mal. E a gente tem batalhado muito por melhores condições de trabalho e um salário condizente com o cargo e tudo. Infelizmente a gente não conseguiu. E chega um momento na vida que a gente tem que tomar decisões. E eu pedi uma licença sem remuneração na prefeitura. Segundo Rosélia, mesmo estando afastada da prefeitura, ela disse poder continuar à frente da direção do sindicato dos servidores públicos. Mas isso, queria deixar bem claro para os servidores, que não me desvincula do sindicato. Porque é um trabalho que eu gosto muito, eu vou ficar um pouco mais limitada de dar assistência para os servidores como antes, mas a gente está com uma estrutura boa no sindicato, a gente tem um escritório de advocacia para dar assistência para os servidores. E eu vou estar no sindicato. Estou trabalhando à noite. Na sexta-feira, a partir de duas horas da tarde, eu estou no sindicato. Se for preciso, aos sábados também. Enquanto eu estiver de licença sem vencimento, que a LIPE, que o nosso plano de carreiras permite, eu estou vinculada à prefeitura, o estatuto do sindicato me permite estar na presidência. Então, os servidores fiquem tranquilos. Eu não estou saindo do sindicato. O sindicato não está fechando. A gente não vai deixar os servidores desamparados. Muito pelo contrário, a tendência é a gente só melhorar o atendimento. Então, como eu não vou estar todo dia mais, a gente vai ter advogados para poder fazer esse papel quando necessário. A sindicalista disse que já está empregada em uma empresa da região, mas não revelou o nome. Tem muitas pessoas que dizem que sou louca, né? Deixar um concurso de 12 anos, uma estabilidade para uma incerteza. Muito pelo contrário. Eu vim da iniciativa privada e estou voltando para a iniciativa privada. E uma das coisas que eu sempre cobrei muito na prefeitura foi essa valorização de você receber por aquilo que você produz. E eu estou voltando para a iniciativa privada buscando isso, uma valorização que, infelizmente, eu nunca tive na prefeitura. Então, é uma volta ao passado, na verdade, porque eu tenho 12 anos que eu estou na prefeitura, mas, antes disso, eu sempre trabalhei na iniciativa privada e nunca perdi um emprego porque eu não cumpria com meus deveres. Muito pelo contrário. Sempre fui uma pessoa muito batalhadora e acredito que vai dar muito certo esse novo trabalho. Infelizmente, a gente já viu outros colegas também fazendo isso, saindo do serviço público e indo para a iniciativa privada. A gente precisa trabalhar um pouco melhor o serviço público para a gente manter os bons na prefeitura, no SAAI, na Câmara, porque, senão, a gente vai ter, cada dia mais, uma prestação de serviço de péssima qualidade nos órgãos públicos em Piuí. Jornal da Onda Muita Onda Muita Onda Muita Onda